Oi pessoas, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e no vídeo de hoje eu tô indo ver quem, quem, quem? Isso mesmo, o senhor Espartano, o Shade Bar e o senhor Iraquinho. E aí eu vou gravar pra vocês como é que vai ser, né, o nosso à tarde. Já adianto pra vocês que choveu muito nesses dias, então provavelmente a pista deve estar uma lama só. Bom, mas eu tô indo lá ver meus meninos, né, porque eu já tô morrendo de saudade deles, que semana passada foi meio corrida, eu não consegui ir lá ver eles. Então bora lá! Ó pessoas, a piscina que tá, ó, a pista. Vamos ver se eu acho um cantinho pra soltar o Espartano. Olha, choveu demais esses dias, tá doido. Olha aí, pessoas, a piscina que se encontra. Será que choveu esses dias aqui? Você tá doido. Oi criança! Oi, meu amor! Como é que você tá? Oi, beleza! Nossa, que bonito! Olha, tá no meio da minha mão, isso é saudade, né? Oi, Branquelo! Oi, Branquelo! Vai morder? Vai? Que bonito! Tá dando oi pro seu irmão? Oi, irmão! Ó, sem brilho, vocês dois, hein? Pelo amor de Deus! Beleza! Oi, irmão, Zico! Olha que a mamãe já vai te tirar daí. Oi! Vim te pegar! Só que eu vou tirar essa máscara sua, porque eu vou te soltar e você vai rolar na lama. Você vai! Beleza da minha vida! Deixa eu tirar essa máscara, peraí. E essa crina? Amassada! Hein? Gordo! Vou prender aqui em cima. Peraí, deixa eu colocar o cabelo. Vem, gordo! Vamos! Não precisa comer o que tá no chão, não. Beleza! Salama, pessoas! Salama, nós paramos todos os canos. Salama, nós paramos todos os canos. Vai ficar só parando, né? Na hora que eu vou te filmar, você para. Ah! Vai correr, sou! Vai correr, sou! Opa! Oi, que lama! Que lama, meu filho, que você tá... Vai se matar! Olha a cor dele. É você mesmo que eu tô falando, bonita. Até sujou minha mão de lama já. Vai passear, filho? Vai passear, filho? Vai, vai aproveitar que você tá solto. Vai? Não vai, não? Vem cá. Passando comida. Gordinho. Ele não corre, ele não pula. É o bicho mais calmo que eu já vi na história. Acho que ele vai rolar. Ele tá caçando um canto pra ele rolar. Olha lá. É vida, viu? Você tem que dar um banho de shampoo enquanto você vai dor. Ah, que delícia que ele for. Estou sentada aqui enquanto ele faz bagunça do lado de cá. Tô só pensando no trabalho que não vai dar pra lavar essa criatura. Assim, do um lado ele tá até ok, que é isso que ele tá mostrando. Do outro, meus amigos. Triste. Triste, triste, triste. Porque a crina tava hidratada, o rabo tava hidratado. E agora tá só lama. Minha mão tá suja de lama, eu tô suja de lama. Mas o que importa é que ele tá feliz. Olha, lama. Jesus amado. Eu acho que eu não tenho coragem não de soltar o iráguo aqui. De paz em cardim. Vocês não sabem o trabalho que dá, cavalo tordinho. Aí, ó, desse lado ele tá totalmente imundo. Do outro ele tá limpo, porque ele rolou de um lado só. Né, gordo? Esse trem mais lindo que esse, não. Sou apaixonada nessa criança. Tadinho, tá cheio de mosca aqui. E as moscas ficam atazanando ele mais do que qualquer outra coisa. Começou a chuva, o que eu fiz? Me escondi aqui debaixo do pavilhão, ó. E deixei o esparcão lá, curtindo. É. Ele não entende, ele fica só olhando pros lados. Acho que... Nem ele sabe o que é pra fazer direito. Oi! Gente, essa doguinha aqui, ela tá aqui desde quando eu era pequena. Né, pretinha? Hoje ela tá tão velhinha, ó o roxinho dela. Vem, nega. Coisa fofa. Não é tão carinhosa. E eu sigo aqui debaixo, eu olho a pretinha e o esparcetano tá lá embaixo fazendo rolo. Né, preta? Tô tentando comer as moscas. Olha lá. Ele vai de coxo em coxo caçando comida. Realmente, se não puxa o dono é roubado. Olha lá. Fazendo arte. Ele já foi nesse coxo, naquele coxo, naquele lado de água. Ele viu que era água, desistiu e agora ele voltou. Veio aqui pra ver se ele acha comida. Vê se aguenta uma criança dessa. Ei! Oi! Olha, que trilha mais maravilhosa. Melhor que o meu cabelo, né, Iraque? Ei! Nossa, quer morder a mãe? Será que tá bem cuidado? Olha o rabo dele. Branquinho. Oh! Não, o senhor não vai sair, não. Não. O senhor não vai sair. Vai pra dentro. Vem. Vem pra dentro. Vai pra lá. Vai. Tremor morado. Olha a cor que essa criança se encontra. Sente o drama. Olha isso. Ave Maria. Quero só ver que cor que essa água não vai sair. Né, gordinho do Lanchieira? Ah, você rolou. Agora tem que tomar banho. É. É. Gente, olha a cor que a água tá saindo. Olha isso. Senhor da glória. Ei, que cardano. Ó. Parte boa dele ser castanha que não parece tanta sujeira. Quanto que ele ficou sordido. Olha. Meu senhor. Tá chovendo e eu tô fazendo banho nele. Amanhã é pra essas coisas, né? Olha. Rapaz. Ela tá saindo um caldo. Olha aquilo. Olha isso. Pós banho. Olha lá. A cara dele. O braquinho aqui do lado. Espartano. Ficou bastante tempo solto. Acho bom demais dele solto. O que eu tenho? A figura. O que eu tenho? O que é isso que ele tá fazendo, Lu? Faça ideia. Eu já vi bicho doido na vida, mas igual esse Iraque aí, eu sou isso. Então é isso, pessoas. Esse foi o vlog de hoje. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu joinha e de ativar as notificações. Dá tchau pro pessoal espartano. Um beijo no aguento. 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 E aí